Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar No Teu querer Preciso fazer A Tua vontade Minha vida Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar No Teu querer Preciso fazer A Tua vontade Minha vida Para onde eu irei Em quem me apoiarei Para onde eu irei Em quem me apoiarei Eu seguirei Eu irei Aonde for o Senhor Eu seguirei Eu irei Aonde for o Senhor Tua graça me basta Teu amor Me sustenta Tua graça me basta Teu amor Me sustenta Me sustenta Deixar-me guiar E me abandonar Eu seguirei Eu seguirei Aonde for o Senhor Tua graça me guiar Tua graça me guiar Tua graça me guiar Tua graça me guiar Teu amor Me sustenta Tua graça me guiar Tua graça me guiar Teu amor Obrigado.